Bebo, não deixarei de beber Samba, não deixarei de samba Quero, quando a morte vier Que me conte no samba, beber de samba com muita mulher E quando eu ficar cara a cara com Deus Ai meu Deus do céu, o que vão dizer? Chegando bebado no céu Sem saber se defender Até ontem tava no bar Cervejando uma pinga com mel Hoje a cena ele tropeçar Sem pedir licença pra entrar no céu E quando eu ficar cara a cara com Deus Ai meu Deus do céu, o que vão dizer? Chegando bebado no céu Sem saber se defender Até ontem tava no bar Cervejando uma pinga com mel Hoje a cena ele tropeçar Sem pedir licença pra entrar no céu Bebia na tristeza e na alegria Cuidado um dia vai quebrar sua guia E o que vão dizer? Chegando bebado no céu Sem saber o que fazer Não tinha nenhum jeito melhor De se poder morrer Pra quem tem o osso de cana E o sangue de mel A cena ele tropeçar Sem pedir licença pra entrar no céu Bebia água de coco todo dia Bateu com seu corpo na guia Caia mastigando um sorriso Que mal cabia Num sentimento engarrafado que eles querem promover Num sentimento engarrafado que eles querem promover Eu preferiria ver as nuvens Eu preferiria ver as nuvens pisar e beber Desafinado O que eu vou ser? 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 Isso não vai acabar assim Eu vou revolucionar Vou juntar todas as minhas nuvens E as embriagas Hoje lá no céu vai ter uma festa E no Brasil vai chover cachaça